Aqui é Oba, Oba, Mané Tem que dar uma família azul Ultra força de uma resistência Batucar na bandeira Faz acudir pela força de meu lugar Para o feliz Oba, Oba, é minha paixão A manteiga no meu coração Batucar na bandeira Faz acudir pela força de meu lugar Para o feliz Oba, Oba, é minha paixão A bandeira do meu coração Luz que brilha o buscante O céu assinante revela a poesia Luz que ilumina a paixão Nossas quatro estrelas Liberta a magia Contemper o firmamento celestial E na soltaneira barrosa desse carnaval Revoando esse azul sem fim No mar e na terra a vida é só O traço na tela revela A distância genial Pintando de azul a passarela No mundo virtual No mundo virtual No atraso na tela revela A distância genial Pintando de azul a passarela No mundo virtual Pintando de azul a passarela Sob o manto azul da patroia E aí, família? A fé vai me guiar Pintando de azul a passarela 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 E aí, família? Pintando de azul a passarela Vai sacudir, pela porta é meu olhar Barulho é rir, oba, oba, é minha paixão A bandeira do meu coração Luz que brilha o buscante Você é fascinante, revela a poesia Luz que ilumina a paixão No nosso país cheia Que é a magia Contemplei, tudo bem a ver Celestial, vindo a saltaneira Fazer esse carnaval Sobrevoando de azul sem fim No mar e na terra, me desce O traço na tela, revela Artista genial Pintando de azul a passarela No mundo virtual O traço na tela, revela O traço na tela, revela o traço na tela Pintando de azul a passarela No mundo virtual Sobre o manto azul da padroeira A fé vai me guiar O cumprimento do meu coração O cumprimento do meu coração O cumprimento do meu coração Caprichosamente na flor da anjo Eu vi a minha presença de eu Por um cumprimento do meu coração Com o cumprimento do meu coração Em outro cumprimento do meu coração Eu vou sentir em um cumprimento do meu coração Vamos ver o meu coração O cumprimento do meu coração Para o Eri, oba, oba, és bem a paixão A bandeira do meu coração, batucada na ladeira Vai sacudir, fila a boca é meu lugar Para o Eri, oba, oba, és bem a paixão A bandeira do meu coração E se não tá satisfeito, já sabe né? Família Azul e Branco